Música Hello pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio da nossa série A procura do leak aqui no canal E se vocês não viram no episódio anterior Nós começamos aqui essa nova série do canal pessoal Que eu garanto que vai ser bem legal E eu conto com o apoio de vocês Eu não to falando E vocês devem estar se perguntando talvez Por que eu to fazendo coisa enquanto eu to falando É porque ta anoitecendo E eu não quero morrer pelo menos na primeira noite Queixo ta fazendo aqui uma casa inicial Meu Deus, ta dando slags aqui Mas bora tentar continuar Ok, opa Ai, ok Eita Já ta ficando de tarde E os mobs Vou começar a spawnar Ai meu Deus Ok, bora, 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 bora Beleza, beleza, beleza Ok, né Tá bom Por enquanto Assim Pera aí galera Que eu vou dar um pausa rapidinho E eu já volto Ok, pessoal Eu já voltei aqui Né Que eu tinha saído rapidinho E eu voltei isso aqui Caso aparecesse um creeper Ele não explodisse Ou um esqueleto Pra ele não atirar flecha em mim Ok Por enquanto É assim nossa casa Até agora Não spawnou Nenhum mob aqui dentro Bora Tá levando a crafting table Pra dentro de casa Já tem um zumbizinho ali Outro zumbi ali Ok A gente tem alguns pedregulho A gente tem a quantidade exata Pra fazer uma fornalha Isso é bom Ok A fornalha aqui Colocar comida Pra gente no porta-fome Meu Deus Tem que fechar essas janelas Não, não, não Meu Deus Nossa Meu Deus Não sei nem como Um zumbizinho Não passou por aqui Mas é melhor fechar aqui Só pra garantir minha segurança Meu Deus Colocar aqui pra assar Aproveita e já ilumina um pouquinho Galera Galera Eu tô achando Que vai ser bom É Ele tá saindo pra pegar carvão Porque Tá ruim a situação aqui Tá ruim Pegar aqui só alguns Pedregulho Só pra fazer ferramenta Pra me defender melhor Ok Acho que existe Essa pedregulha aqui de abaixo Tá vendo bloco de terra Ok Esse bloco de terra Ok Passou aqui um carneiro Agora é só esperar Que eu vou tá fazendo Minhas ferramentas aqui Ok Opa Todo esse frango Pra assar também Só enquanto Eu vou sair Eu vou deixar isso aqui assando Deixa eu organizar Meu inventário Ok Dá uma olhadinha aqui em volta É Até agora Não aconteceu nada Ok Bem aqui perto Já tem carvão Então já melhora Ok Bora subir aqui Por aqui Agora coisa rápida Só embora Rápido 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 Tentei que conseguir Bastante carvão Pra gente poder Assar nossas comidas E também Pra fazer tocha Que tá bem escuro Lá em cima E tem risco De spawnar Muito mais mob Ok Tem um XP Tem um XP aqui E uma flor Sozinha Ok Eu não tô Eu não tô a fim De visitar Essa coisa Hoje Porque é muito Arriscado Ok Vou tá subindo Logo pra montanha Que é Ok Agora Tô tudo aqui Ai Mais tarde Eu tenho que resolver Esse problema Aqui Vai ficar muito ruim Ter que ficar Subindo desse jeito Toda hora Consegui Consegui Chegar Aqui Ai Meu Deus Jurava Que eu tinha visto Alguma coisa Ai Acho que Só foi Meu Deus Ok Já tenho Alguns carvões Então Não tem Muita coisa Pra se Preocupar Não Como Não tem Chiquete Agora Vou pegar Um dos Baús Mas Tem um Zumbi Já Zumbi Lógico Que ia Arrombar Meu Deus Meu Deus Errou Uma Porta Que Isso Acho Que Demora Demais Acho Que Eu vou Colocar Essas Tochas Aqui Fora Só Pra Não Estar Espawn Do Muita Aqui Essa Última Aqui Aranha Calma Ela 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 Caiu Zumbi Me Viu Nossa Eita Tá lagando Muito Meu Deus Meu Deus Tá Deslagou Agora Ok Ok Pessoal Eu não sei Quanto tempo Tá durando A gravação Então Vou Estar Parando Por Aqui Tá Porque Eu não Sei Aí Às Vezes Quando É Muito Longo Não Dá Pra Viver Pro Youtube Ai Já Tem Zumbi Né Ele Tá Quebrando Eu Não Tava Nem Escutando Tem Um Creeper Naquela Ilha Então Galera Eu Vou Finalizando O Episódio Por Aqui Obrigado A Todos Que Assistiram E Se Você Ainda Não Deixou Se Gostei Por Favor Deixe Se Like Que É Muito Importante E Se Inscreva Se Você Não For Inscrito Beleza E Tchau Galera Até O Próximo Vídeo